Uhul, olha nós na estrada, mentira, estamos na traquena, a gente está indo até uma agência ali para sacar o dinheiro, o WU, conseguimos fazer uma conversão para mais os próximos meses, julho, agosto, setembro, e está chuvoso, olha aqui, vou mostrar, virar a câmera para vocês verem, chuvinha, o dia inteiro. Agora está chuvinha fina, mas já deu um, aquele toró, né, toró, toró, e a previsão de chuva e neve, chuva e neve, mais uma semana, aí lá para quinta que vem abre um solzinho para ver se a gente passeia aqui pela região, que está aberto para turismo interno, como se diz aqui, entre São Martim, Runim, Vila Langostura, Então vamos ver se a gente vai nos serros, lá no chapéu, conhecer os parques, o lago, vira trafu, vicha trafu. Resta saber como eles vão lidar com o fato de ser estrangeiro, né, porque está habilitado o turismo local. Tudo bem que a gente já é quase um local, praticamente. Um tempão aqui, só que como eles vão lidar com isso, a gente não tem uma coisa que comprove o tempo que a gente está aqui. Ai, cachorrinho. Então isso vai ser uma observação aí, que a gente vai dizendo para vocês. Sim. Por enquanto está tranquilo aqui, ó. Para quem é novo no canal, está chegando agora, a gente convida para se inscrever nesse canal de aventura aqui, que é o Rota Ali Pelo Mundo. Eu viajo com o meu marido Diego, eu sou a Thaís, e faz um tempão que a gente está na estrada já, vivemos de barraca de teto aqui nesse carrinho. Ó, o forninho ali atrás. Forninho não, o fogão. Então, já faz um tempo já, sete meses na estrada, saímos em dezembro de 2019, para ir até o Alasca. Já fomos no Ushuaia, tem vídeos aí, playlist Partiu Ushuaia, Alasca, você pode dar play e assistir em sequência, está bem legal. Tem uma playlist em tempos atuais aí também, com relação à quarentena aqui, como que a gente ficou em São Martinho, agora estamos em Runinho, em Delosanto, na Patagônia Argentina. Então tem uns vídeos em tempo atual aí também. Beleza? Então, segue com a gente, deixa o like, que ajuda bastante se você gostou dos nossos vídeos. Comenta também, que a gente sempre lê e responde tudo, tá? E é legal que comente, que o YouTube vê que você está interagindo e engajando com o canal. Momentos tensos. Amor, você sabe onde que é, né? Sim, aqui é. Tomara que seja aberto, porque aqui eles fejam para a Siesta, né? Então, reabrem tudo depois das quatro, quatro e meia, tem gente que até mais tarde, ou tem gente que nem abre de novo. Vamos lá pegar esse dinheiro do WU, se dá certo. Tomara que dê certo. Consegue sacar o valor. Então, deu certo aqui em Sacamo, só que uma novidade à parte. Aí cobraram cem pesos de comissão. A gente já paga as taxas, né? E cobraram cem pesos a mais para retirar. Sei lá, né? Falou que acima de vinte mil cobra cem pesos a mais. Só que a gente sempre saca esse valor superior e nunca foi cobrado. Sua taxa extra comissão, né? Enfim. Espera aí, vamos conferir aqui. Então, viajeiros aí que nos assistem, que tem essa experiência com a Ester Union, comenta aí para a gente se vocês foram cobrados alguma vez. Essa taxa extra aí de comissão. Na agência, ali na lojinha, cobraram cem pesos. Porque para nós foi novidade essa taxa de comissão. Morreu cem pesos ali. Bom, vamos voltar para casa, que a missão era só conseguir sacar o dinheiro para a cavaleta. E eu tomo essa cavaleta, gente. Tudo buracado. Vamos torcer para que pare essa chuva, para a gente poder fazer uns rolê. Tomara que dê certo os rolê que a gente quer fazer pela região. Olha o PF lá, daqui a pouco tem que ir lá abastecer, né? Faz tempo que não abastece, faz cinco meses que não abastece. Olha, abaixou bastante o ponteiro. Estava na metade de tanto ficar ligando, ligando todo dia para esquentar. Foi, foi, foi. E você saiu umas três, quatro vezes só aqui, né? Peguei comendo com o Agostinho só. Mas é meia hora ligado o carro quase todo dia, né, amor? Você ligou a ar quente? E para se embaçar o vidro. Galera, e para acompanhar essa aventura, tudo o que está acontecendo aqui, cada detalhe, a gente tem o nosso diário, o Diário Rota Livre Todo Mundo, onde você também pode apoiar o nosso projeto, nos ajudar a continuar na estrada. Enfim, é muito importante para nós, todos os apoiadores aí. A gente é muito grato por isso. E é só mandar o contato aí, chamar a gente no WhatsApp, fica aí o número, ou nos comentários, enfim, entre em contato aí se você tiver interesse. É isso aí, a gente relata tudo desde o comecinho da expedição, já há sete meses na estrada, a gente conta tudo para vocês, informações, dicas. E é muito legal para quem quer viajar mais, para quem quer fazer uma expedição longa, e para quem tem curiosidade também, está bem legal o material, beleza? Agora que estou chegando, é pertinho de casa, né? De carro é pertinho, deve ser uns... Dá um quilômetro? Ah, é dois quilômetros. Então tá, pertinho. Três quilômetros, normal. Vamos desligar? Tô gravando com o celular, então não sei como vai sair o áudio, imagem e tal. Não pode fazer conversão, mas pode virar, né? Solzinho querendo sair. Só que não, precisando de chuva mesmo. Diz que até vai nevar amanhã. Para quem não viu, teve uma nevasca enorme aqui, a gente tem vídeo aí na playlist de tempos atuais. Então vai lá e assiste quem fez, que bunda! Super legal, vários vídeos cacetados lá. Foi legal, legal. Foi muito legal. Vale a pena assistir, vocês vão rir. A primeira nevasca aqui no canal. Eita, que demora! A carne seria que a gente sempre compra. A carne picada. Carne moída, né? A cara ficou a boa teta pra nós. Ah, é? É, cada vez que a gente sai aqui, a gente vira uma atração. Geralmente sai no rádio. Casal brasileiro, carro brasileiro, estrangeiro, na rua, enfim. Eu vou ter que fazer o retorno aqui, então eu passei a entrar aqui. Ah, amor, se empolgou. Se distraiu. Se empolga, vim pegar a pista. Não. Aí o pessoal fica questionando, carro estrangeiro, mas depois eles descobrem que a gente está aqui há cinco, seis meses e eles se acalmam. Aí fica tudo bem. É. Aqui é o caminho que a gente sempre faz a pé e vai pra cooperativa, que é o mercado. é o mercado associado com desconto pra morador, enfim, a gente vai lá e consegue um preço bom até. E pra lá, nossa casa. Então, esse é o caminho da roça. Você vai entrar e fazer o retorno, né? Eu vou fazer ali atrás, essas traguinhas. Ali o seu, tem um pouquinho de neve ainda. que pegou a sardinha. Amor, será que você está na contramão? A gente sempre anda a pé aqui, aí pega o carro, a gente não percebe o que é contramão ou não. Se bem que não tem muita placa, né? Estrangeiro causando aqui no Argentino. Tudo é contramão? Tudo é contramão aqui. Amor, vira assim logo, ninguém vai ver, faz um balão, a gente está na contramão. Mas dá a ré e volta lá. Pode ir? Pode ir, pode ir. As manobras. Porque a gente sempre vem a pé. Onde você falou que tem cruzamento? Sei lá, tem que achar um cruzamento. Você falou que tem, mas não tem, aí fica mais difícil. Ali é onde a gente sempre vai a pé, não tem um negócio que faz assim, que cruza. Não tem um negócio que faz assim, Então, vem aqui daqui. Então, não sei como que a gente vai fazer. A gente vem a pé. A pé, tudo mais fácil. Aí pega o carro, tudo é contramão aqui. Ah, não, aqui não. Aqui dá pra virar e dar uma volta. Dá uma volta pra conseguir. Lá do outro lado, que amor passou. Tudo porque amor passou a entrar. Estamos bem de frente pro Cristo, ali onde a gente subiu. Tem um vídeo dessa via Christ. É muito bonito. Tem um Cristo enorme ali em cima, de vidro. Tem um vídeo aí no canal do parque, aqui de Runin de Los Angeles, o parque escultórico. É muito bonito. Vale a pena assistir. Tem a via Christ lá. E aí, amor, qual que você vai virar? Aqui ainda não. Pode ir, pode ir. Deve ter que ser essa, ou é de lá, de lá, né? A gente passou por aqui, pra você. Aqui acho que é contramão. Diz que tu contramão cai. Ah, tá bom. Deu a volta na praça. Talvez você dê a volta na escola. Ah, vira aqui, olha. É, que dá. Pronto, mas ele foi pra lá, você viu? As montanhas levadas lá, bonito. Aqui, talvez? Então, pra cá, segue no carro aí. Não sei onde enxerga. Não sei onde enxerga. Vai, vai, vai. Eu não enxergo. Cadê? Vira aqui, vira aqui. Não, não. Achei que não pudesse ir reto aqui. Gente, é muito mais complicado. Olha, tem calça. Quanto a próxima não dá pra ir. Cinco meses. Calma, pera. E agora. Ah, agora é direita, né? Aqui tem uma academia de funcional. Essa já é rua nossa aqui. Tem a padaria. Ah, abertinho. Olha o carro. Vai que ele parou. Aí tem outro. Aqui é assim, ó. Não tem muita placa, lei de trânsito, não. É tudo meio assim. Você para, põe pra cá o seu e vê quem vai. O Alcã já está lá fora. Terrível. Alcã, terrível. Ele não reconheceu ainda. Tudo alagado. Deixa eu abrir a porteira. Assim, meu Deus. Vem todo mundo que chega. Está aí para filmar a cena. Está filmando. De volta agora realmente em casa. Conseguimos achar o caminho ali. Amor, então acabou. Esse foi o vídeo de hoje para vocês verem como a gente pega dinheiro. Estando em outro país. Espero que tenham gostado. Se quiser mais dicas, pega o nosso diário. Está super legal. A gente manda todos os meses para vocês. Isso aí galera. Um abraço. Obrigado a todo mundo. Comenta aí qualquer coisa. Lembra do like. Se gostou, deixa o like. E ajuda muito a gente. Deixa o like também para mais gente conseguir acompanhar a nossa história. Se quiser conhecer mais fundo a nossa casinha, tem um tour. Que eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem da barraca de teto em nossa casa completa. Está bom? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.